Um mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um homem de 38 anos em Goiabeira. O suspeito é investigado pela Delegacia em Conselheiro Pena por estuprar a enteada, uma criança de 9 anos. As investigações iniciaram após a vítima revelar à mãe que, em mais de uma oportunidade, foi abusada sexualmente pelo padrasto na mesma casa em que viviam. Os pais da criança, então, acionaram a Polícia Civil no início de fevereiro. O inquérito policial foi instaurado e, após levantamentos investigativos, a Polícia Civil reuniu elementos que comprovaram os crimes. Nessa quinta-feira, então, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado. Misericórdia! Ah, meu Deus!